salve galera do youtube aqui é Jalsun tube na área trazendo aqui mais um vídeo para vocês e se você já é novo no canal já se inscreve no canal galera se você não é cheio de ondinha já deixa o joinha e bora para o vídeo galera e hoje galera eu vou ensinar aqui para vocês como é que coloca o botão de se inscrever no mobzinho né aquele mobzinho aquele aplicativo de de comer de gravar a tela do celular para quem usa aqui mobzinho eu uso o recorde quer dizer né mas já usei o mobzinho para quem usa vou ensinar aqui como coloca o botão de se inscrever no botão flutuante do mobzinho primeiramente você abre aqui seu mobzinho já tá aqui que eu tava testando mas vou tirar aqui tira aqui volta aqui volta e pronto já voltou já voltou tudo e aí o botão do mobzinho tá aqui né você abriu o mobzinho aperta aqui em cima dele apertei aqui tá aqui no larga apertou em cima dele vem nesses três nesses quatro quadrados aqui do meio entre as duas câmeras de gravar de bater foto aqui pronto cliquei no meio lá e daí agora você só faz arrastar para o lado direito aqui a tela arrastou vai parar nessa página aqui você você arrasta de novo pronto e daí para mudar para mudar como é o botão frutuante ou para você colocar qualquer imagem é só você ver aqui ó círculo frutuante bem aqui clicar e você clica aí pronto clicar cliquei e agora é só você selecionar aqui a foto que você quer selecionar a imagem ou tirar uma foto eu vou selecionar a imagem que é para colocar uma imagem da galeria aqui eu já pronto já apareceu aqui agora eu vou só aperto aqui em cima pronto escolhe a imagem que eu quero eu coloquei essa colocar essa segunda aqui como segunda que você pode ver que a imagem imagem muito grande não dá para colocar agora então volta aqui eu vou selecionar de novo aqui e vem nessa outra do mais para a esquerda que eu baixei tem que ser uma imagem pequena então não dá galera pronto cliquei aqui agora só vem aqui ó e a aplicar aqui em cima galera e prontinho botão frutuante já tá pronto aí do seu mobizinho lá pronto você pode se eu não me engano vocês podem até aumentar o tamanho dele lá não as configurações e esse foi o vídeo de hoje galera se inscreve no no canal compartilhe com seus amigos deixa o like e até a próxima valeu